Salve galera, Lima aqui e no vídeo de hoje nós iremos desbravar a Floresta Negra e nós estamos aqui agora na ponte chamada a Linha da Floresta Negra. Nós também iremos visitar uma mina, iremos visitar o ponto mais alto da Floresta Negra e iremos brincar no Brode Urbano. Então apertem os cintos porque o vídeo já está começando. Aqui é a fronteira da Suíça com a Alemanha e agora nós já estamos em solo alemão. Chegamos na nossa primeira parada no vilarejo de Wieden, na Floresta Negra, para visitar a mina de Finstergrund, que é uma mina medieval abandonada de prata e chumbo. O ingresso custa 10 euros por adulto, a temperatura dentro da mina é de aproximadamente 8 graus e dura aproximadamente uma hora para fazer todo o passeio. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 2 anos, 3 meses, 1,5 anos de trocação. Há uma Tuba aqui no Schwarzwald, não tinha um Niederschmack, aqui estava sempre nascido. Aqui está o Baleigland, aqui está o Baleigland, aqui está o Baleigland, aqui está o Baleigland. Aqui está o Baleigland, aqui está o Baleigland. Aqui está o Baleigland, aqui está o Baleigland, aqui está a limbo vermeltação. Aqui está o Baleigland, depois da canto reina as mesmas, quando ele fazia no Baleigland. Aqui está agora, aqui está o Baleigland, aqui está o Baleigland, mas um excesso. Agora, aqui está o Baleigland, então depois ela se тер, que está a limbo vermeltação. Agora nós estamos indo no nosso próximo destino da Floresta Negra para brincar no Rodolban de Hazenhor, na cidade de Tottenham. Traduzindo ao pé da letra, Rodolban significa rodovia de tobogã ou pista de tobogã. E é como se fosse uma montanha russa, mas você que vai acelerando e freando o seu próprio carrinho. A pista do tobogã de Hazenhor tem 2,9 quilômetros e o ingresso custa 12 euros por adulto. A Floresta Negra, em alemão Schwarzwald, é uma das regiões mais fascinantes da Alemanha, cheia de história, mitos e belezas naturais. E eu irei contar 8 curiosidades para vocês. Começando pelo nome. A Floresta Negra recebeu esse nome devido à densidade de suas árvores, principalmente pinheiros e abetos. A cobertura de suas copas faz com que a floresta pareça muito escura, principalmente em dias nublados. 2. Cultura dos Relógios Cúco A Floresta Negra é o berço dos Relógios Cúco. A tradição de fabricar esses relógios de madeira esculpida à mão começou no século XVIII, e até hoje é possível encontrar oficinas artesanais que mantêm essa tradição viva. 3. Culinária famosa A região é conhecida por sua culinária tradicional, como o Bolo Floresta Negra, por exemplo. Em alemão, Schwarzwald Kirchstorf, que é uma das sobremesas mais famosas da Alemanha. Ele é feito com camadas de chocolate, chantilly, cerejas e uma dose de kirsch, que é um licor de cereja típico da região. 4. Território de lendas A Floresta Negra é cenário de muitas lendas e contos populares. Muitos dos contos dos Irmãos Grimm foram inspirados nessa região. Histórias sobre bruxas, espíritos da floresta e criaturas fantásticas fazem parte da cultura local. 5. Trilhas Incríveis A Floresta Negra tem uma das redes de trilhas mais extensas da Europa. Os visitantes podem caminhar por montanhas, florestas e vales, explorando os vilarejos tradicionais e paisagens impressionantes. A trilha mais famosa é a Vestveig, que percorre cerca de 285 quilômetros ao longo da região. Tem também uma pista de mountain bike e você pode alugar as bicicletas aqui também. 6. Faz fronteira com três países A Floresta Negra está localizada na região sudoeste da Alemanha, perto das fronteiras com a França e a Suíça, tornando-a um ponto estratégico para quem quer explorar os três países. 7. Clima Especial A Floresta Negra tem um clima alpino, porque significa que é muito fria no inverno, com muita neve, atraindo turistas para a prática de esqui. É um clima ameno no verão, atraindo turistas que buscam trilhas e natureza. 8. A maior floresta contínua da Alemanha Com cerca de 6.000 quilômetros quadrados, a Floresta Negra abrange montanhas, rios, cachoeiras e vilarejos pitorescos. A Floresta Negra Galera, é muito massa, só que é muito rápido! A Floresta Negra 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 Se inscreva no canal 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 E esse foi o tobogã de Hasenhor, pessoal Se você está gostando desse vídeo, já deixa o like aí pra fortalecer E agora estamos indo no nosso próximo destino Que é a Black Forest Line E aí A ponte chamada de A Linha da Floresta Negra Tem 450 metros de comprimento e está a 120 metros de altura do solo Para acessar a ponte, você precisa pagar 12 euros, que também te dá acesso a uma tria para ver a cachoeira de perto Acabamos de chegar no nosso último destino e daqui a pouco eu falo mais sobre ele Oh galera, gente, tem que chegar lá naquela tuhila Galera, nós estamos aqui no fundo do solo, vamos lá Que é o ponto mais alto da Floresta Negra, que é o ponto mais alto da Floresta Negra com 1493 metros de altura E esse foi o vídeo pessoal, se você gostou, deixa o like aí para fortalecer Comente e compartilhe com os amigos Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui E até o próximo Tchau 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 Tchau